Olá, meus amores! Pró Maria de volta aqui pra vocês. Pois é, mais uma aula começando, mais um momento de conhecimento. Hoje é a nossa aula de número 147. E aí, já arrumaram o material de vocês? Caderninho aí do ladinho, lápis, tudo organizado. Para mais um momento com a Pró Maria. E vocês já sabem quais são as orientações. Tá assistindo a Pró Maria lá no YouTube? O que você tem que fazer? Curte, comenta e compartilhe aí os nossos vídeos. Ah, tá assistindo na TV? Chama todo mundo aí, avisa. Olha, corre porque a aula da Pró Maria já vai começar. Bom, depois, né? Mas depois que acabar a nossa aula, o que você vai fazer? Você dá uma passadinha lá no Instagram, certo? Olha e começa a seguir a página da Seduc, Seduc FSA. É isso? Olha e se inscreve também no canal do YouTube e ativa aí o sininho das notificações. Para que você esteja sempre por dentro de todas as novidades aí. E também para começar a interagir com outras escolas. Ver o que está acontecendo aí na nossa cidade. E, inclusive, não perder nenhuma aula na Pró Maria. Bom, vamos começar porque eu estou sentindo o cheiro da nossa aula 150 aí no ar. Afinal de contas, hoje, nossa aula de número 147. A Pró vai colocar aqui o material para vocês. Deixa o slide vir. Pois é. Hoje, o tema da nossa aula é formação de palavras com prefixo. Como vocês já sabem, a nossa aula de número 147, área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró Maria, juntinho aqui com esse terceiro ano lindo e maravilhoso para a cidade de Feira de Santana. Vamos lá? Vamos começar? Bom, formação de palavras. O que a gente pode entender aí de formação de palavras? Bom, e o que é prefixo? Já ouviram essa palavra, prefixo? Pois é. Pré é algo que vem antes. Então, a gente vai aí hoje aprender um pouco mais sobre o prefixo. O que de fato é o prefixo? Qual a influência disso aí na formação da palavra? Quando a Abra estava falando com vocês aí com relação a substantivo, e a Abra foi falando de gênero, de número, lembram disso? Pois é. A Abra, inclusive, falou, olha, existem palavras, certo? Que elas são palavras primitivas, né? Que são palavras básicas e que a partir delas se originam outras palavras. Lembram disso? Pois é. E aí agora a prova vai falar com vocês sobre essa formação aí de palavras, né? Com os prefixos. Vamos lá. Bom, você sabe como as palavras elas são formadas? Então a prova vai falar que é uma palavra para vocês, certo? Amor. Amorosamente. São palavras ligadas. Inclusive a Pró sempre fala, olha, tal palavra que veio de outra. Lembra quando a Pró está sempre fazendo isso? Pois é. Isso aí é a formação de palavras, né? Você tem a palavrinha ali, o básico, e aí você pode ter alguma coisa que venha depois da palavra e alguma coisa que venha antes da palavra. E aí você vai formar outras palavras. Pois é. Então as palavras elas são formadas a partir de outras. E essa palavra base aí é a palavra o quê? É, ó, primitiva, né? Vamos continuar aqui. Bom, as palavras primitivas, né? Que a Pró acabou de falar com vocês, são palavras que servem como base para a formação de outra. E que não foram formadas a partir de um outro radical da língua, né? E aí a Pró trouxe alguns exemplos para vocês. Pedra, flor e casa. Então pedra, flor e casa são palavras primitivas. Por quê? Ó, pedra, eu posso ter o quê? Pedreira, pedregulho, flor, florista, floricultura, casa. Aí eu vou ter o quê? Casarão. E aí eu posso, a partir dessas palavras primitivas, formando outras palavras. Mas a gente sabe que é muito mais fácil a gente ir acrescentando alguma coisa aí no final e dando origem aí a palavras novas. Mas e quando esse acréscimo aí vem antes da palavra? Então a gente tem essas três palavras aí, mas não são apenas essas três palavras primitivas. Vamos começar aí a utilizar e a pensar aí agora no seguinte. Quais outras palavras que eu sei que deram origem aí a outras, né? Tipo, cadeira. Será que cadeira é primitiva ou derivada? Porque derivada é aquela que a gente já construiu aí a partir dessa primitiva. Fogão. Fogão é uma palavra primitiva ou derivada? Vou dar uma pista aqui. Fogão é uma palavra derivada, porque a palavra primitiva é o quê? Fogo, né? E aí a gente pode encontrar várias palavrinhas, né? Exatamente, que dão aí origem a outras. Inclusive é só olhar aí ao redor de vocês e começar a analisar, tá? Bom, as palavras derivadas, como a Pró falou, são palavras formadas a partir de outros, né? De outros radicais. Ou seja, tem o pedreiro. Pedreiro vem de pedra. Floricultura vem de flor. Casebre vem de casa. Casarão também vem de casa. Aí a Pró fala, olha, diversidade. Vem de quê? De diverso. Então, lembra quando a gente estava estudando sobre diversidade? E sempre a Pró está fazendo esse exercício com vocês. de ter a palavra ali. Às vezes a gente não sabe o significado dela. A gente fica, poxa, qual o significado dessa palavra? Eu não sei exatamente. Aí fica naquela dúvida, naquela dúvida, naquela dúvida. E aí o que a gente pode fazer? Parar e analisar. Bom, eu não sei o significado dessa daqui. Mas qual foi a palavra que deu origem a essa outra palavra? E aí sim, né? Eu vou conseguir mais ou menos aí entender. Por que a Pró está falando em mais ou menos entender? Porque vai te ajudar, mas pode acontecer de algumas situações aí você ainda assim ter dificuldade. E aí no caso dessa dificuldade, a gente vai precisar chamar, né? Aquele nosso amigo, que é quem? O dicionário. Então, se eu estou em dúvida, eu vou lá no dicionário e dou uma olhadinha. E aí o dicionário pode ser o físico, como vocês já sabem. Ou o dicionário virtual, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre essa derivação prefixal. Parece difícil, mas não é não, gente. É só nome complexo mesmo, tá? Nome assim, ai, mete medo, meu Deus. Bom, a derivação prefixal. Vem de prefixo. E o que é prefixo? Vamos descobrir aqui agora. A palavra primitiva ocorre quando acrescentamos um prefixo, olha só. Uma partícula inicial à palavra primitiva, alterando o sentido, gente, do radical. Então, quando eu acrescento esse prefixo, esse termo aí antes, esse prefixo antes dessa minha palavra primitiva, eu vou mudar o significado dela. Então, eu tenho preparo. Olha só o que eu tenho aí. Preparar, né? Ó, preparo, né? Ó, despreparo. Então, quando eu pego esse des que coloco aí, à frente do preparo, eu já tenho uma outra palavra. Então, olha, preparo tem um significado, despreparo é outra, né? Ó, instruir é uma coisa, destruir, outra, ó. E aí eu tenho o desutilizar. Utilizar, um significado. Desutilizar, outro, né? Isso, olha, corrente é uma coisa. Contra-corrente, olha, eu já tenho um outro significado. Proposta, eu tenho um significado. Contra-proposta, aí eu já terei um outro significado. Então, o prefixo, ele vem, ele se junta aí com essa palavra, tá? E ele vai mudar o significado aí dessa palavra, tá? Vamos seguindo. Bom, olha só esse texto aqui. Palmilha anti-chulé, né? Isso aí seria bem eficiente para muita gente, imagine só, né? Bom, palmilha anti-chulé. Confeccionada em carvão ativado, ela elimina o cheiro desagradável. Existe também o tênis anti-chulé, que tem pequeno orifício na parte da frente para o ar circular um pouco. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, né? Que é um texto do livro das invenções de Marcelo Duarte. Bom, palmilha anti-chulé. A palavra aí, anti-chulé, ela tem um prefixo, que é o prefixo anti, anti-chulé. Se eu pego a palavra chulé, chulé é o quê? Ó, o mau cheiro aonde? No pé. Mas a expressão anti-chulé quer dizer que é contra o quê? O chulé. Ante-corrupção, né? Ó, anti... Deixa eu ver, anti-gripal. A gente pode ter várias palavras aí com esse anti. Aí, olha, o cheiro des... Elimina o cheiro desagradável. Então, olha, agradável seria uma palavra. E o des, não é isso? Ó, quando ele se junta com o agradável... Poxa, que ambiente agradável, que pessoas agradáveis. E aí eles têm o significado de uma coisa bacana. Mas quando eu falo, poxa, cheguei em um local com o pessoal desagradável demais. Olha, desagradável. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim. E por ser uma coisa ruim, a gente já percebe que esse prefixo aí já vem, muda o significado da palavra e o sentido também. Olha, de uma coisa boa passa aí a ser uma coisa ruim. Então, temos aí essas duas palavras, né? Isso, ó, que separados, né? Tirando esse prefixo, eles vão ter um significado. Já, né? Quando junta aí com esse prefixo, já tem uma outra significação. Vamos continuar. A palavra anti-chulé deriva de chulé, né? E o prefixo anti indica oposição. Então, sempre que aparecesse o sufixo anti, quer dizer que é o quê? Oposição. Se eu digo anticorrupção, é contra o quê? É oposto à corrupção. É que aquela coisa ali é oposta à corrupção, tá? Vamos lá. E aí a Pró trouxe aqui algumas palavras. Desleal. Incapaz. Anormal. Dispor. Contra dizer. Redesenhar. Percorrer. Quando eu digo desleal, né? Vamos tirar aqui, vamos ler só o que está em preto. Leal, capaz, normal, por. Dizer, desenhar e correr. Então, eu tenho essas palavras que estão aí, negro, né? Em preto. E aí, o que acontece? Elas têm um significado. Mas quando eu pego esse meu leal e acrescento o des, que é esse prefixo aí que está em vermelho. Por que prefixo? Porque vem antes da palavra. E aí eu tenho desleal, né? Eu já tenho uma outra coisa. Leal é aquela pessoa que é fiel à outra, né? E aí, quando eu tenho esse prefixo, eu coloco des, quer dizer que não é leal. Também serve aí como negativa. Capaz é uma palavra. Poxa, eu sou capaz, né? E eu vou conseguir. Olha só. Mas se eu digo, poxa, eu me sinto incapaz de realizar essa tarefa. Percebam que os significados, eles são opostos, não é isso? Normal e anormal. Anormal. É normal, né? Você beber tanta água. Anormal é você não fazer xixi depois. Então, olha só. Normal e anormal que também estão o quê, hein? Opostos. Por e dispor. Eu estou ao seu inteiro dispor. Eu estou à sua disposição. Certo? Mas o por é de você colocar, é o verbo que vai dar sentido de colocar alguma coisa em um lugar. E aí, contradizer. Dizer e contradizer. Olha, não adianta você se contradizer. Ou seja, você voltar atrás naquilo que você disse. Dizer uma coisa, contradizer seria o quê? O voltar atrás. Desenhar, né? Vocês já sabem aí que a Pró não é um etzimia desenhista, né? Falhei aqui com vocês várias vezes nessa questão de desenho. A questão do desenhar. Redesenhar seria você fazer o quê? Outra vez o desenho. Escrever. Ah, eu acabei de escrever o texto aqui que a professora pediu. E aí você vai redesenhar. Você vai fazer o quê? Aquilo uma outra vez. Então, esse prefixo re, a ideia de redesenhar, refazer, recozinhar, recorrigir, reestudar, reaplicar, dá a ideia de uma coisa que você vai fazer o quê? Mais de uma vez. Que você vai precisar fazer outra vez. Percorrer. Percorrer. Correr é uma coisa. Percorrer. Olha, João correu aí 15 quilômetros. Palmas para João, porque eu não correria 500 metros, mas tudo bem. Percorrer seria o quê? Olha, você ir de um local a outro. O percurso, certo? Bom, perceberam aí que o prefixo sempre virá antes. Então, vamos aqui só fazer uma retomada, que é para a gente ir para o nosso Mãos na Massa. Percorrer é o quê? Ó, percurso, tá? E prefixo, por isso que está tudo aí em vermelho. Prefixo. Sempre antes. A pré... Acho que esse termo nem é mais utilizado, na verdade, mas... Quando a gente falava em pré-escola, né? Pré-temporada, pré-estreia, são coisas que vêm o quê? Antes. Então, pré-fixo, né? Olha, vem antes da palavra. Então, memorizem aí, ó. Guardem essa informação da Pró-Maria. Prefixo vem antes, né? Aquela palavrinha ali, aquele pedacinho ali, aquela partículazinha que vem antes da minha palavra e vai mudar o significado. Até que, porque se for para continuar o mesmo significado, não precisaria do pré-fixo, certo? Vamos continuar aqui. Mãos na massa, né? E a gente vai precisar do quê para esse nosso Mãos na Massa? Vamos precisar de papel ou papelão, material para colorir e um relógio, certo? No que é que consiste esse jogo. A Pró-Maria vai explicar aqui para vocês. Vocês irão escrever palavras, certo? E prefixos em papéis separados. Lembram do jogo da memória? Que a gente já fez aqui outras vezes, fez com animais, fez com palavras, pois é. Esse jogo da memória, né? Esse jogo que a Pró vai fazer para vocês, ele é um pouco diferente. O que é que você vai fazer? Você vai levantar, a Pró vai fazer as fichinhas ali com vocês. Você levanta o pré-fixo e levanta a palavra. Se casou, certo? Você precisa saber o significado dela, tá? Então você tem tempo. E é para isso o relógio. Acertou? Aí você tem ali, vocês podem estipular a questão de 30 segundos para a pessoa dizer o significado daquela palavra que ela acabou de armar. Aguenta aí, porque a mágica vai acontecer. A Pró vai mudar de estúdio. A gente vai começar aí o nosso Mãos na Massa, tá bom? Bom, como vocês já sabem, o material que a gente vai utilizar, papel, a nossa tesourinha, nossa amiga tesourinha sem ponta, tá? Material de colorir que vocês já viram aqui. A Pró fez uma lista, né? Com alguns prefixos. E aí aqui já tem umas fichinhas, né? Que inclusive foi aí de outra atividade nossa. Só que aqui a fichinha está um pouco grande, não tá? O que a gente pode fazer? Olha, lembra que a Pró mostrou para vocês que basta dobrar, porque aí marca e fica mais fácil de cortar? Pronto. Bom, você pode fazer com papel ofício, certo? Use uma canetinha, tudo direitinho. O único problema do papel ofício é que, às vezes, dá para você ver a palavra do outro lado. Então é interessante que você use um papelão. Pode pegar uma caixa velha, caixa de supermercado, quando seu pai, seu responsável, adindo aí, quem for ao mercado, né? E aí você vai e só cola, ou já faz direto num papelão. A gente está fazendo no papel ofício, porque para a gente aqui é mais tranquilo, na verdade, fazer uso do papel ofício do que do papelão, porque o papelão perde aí mais tempo para a gente precisar recortar, tá? E aqui a Pró já fez várias fichinhas, ó. Várias para o nosso jogo. Hoje a gente vai ter participação especial para jogar. Vamos lá. Vai abrir aqui a canetinha. Vamos começar, né? Aquele momento que a gente tosse para que a canetinha funcione direitinho, mas se não funcionar, a Pró escreve com lápis de cor. Olha, essa não está cortada, gente. A primeira já? Que absurdo. Então vamos lá. A Pró colocou aqui. Hiper, né? Já viram aí? Hipermercado. Então vamos fazer essa casinha, ó. Hipermercado. Hipermercado é uma boa combinação, ó. Aí a Pró está escrevendo aqui, ó. Está vendo? Não sei se dá para ver direitinho ou não, mas a Pró está escrevendo. Já quebrei o hidrococo, porque a professora de vocês não é brinquedo, né? Falou em destruir, é comigo mesmo. Tem aqui. Semi. Pode ser semi-joia ou semi-deus. Ó, semi. A Pró colocou semi aqui, ó. Vendo? Semi. Aí eu posso colocar joia. E posso colocar o quê aqui também? Semi-deus, que é aí dos gregos e romanos. Vamos lá. E vão fazendo... Vocês podem pesquisar e irem procurando aí, na verdade, várias palavrinhas, né? Contra. Contra. Pessoal aí do futebol. Contra ataque. Ó, as meninas que gostam de futebol, os meninos. Contra, ó. Contra ataque. Des. Ó, lembra do des, ó. Des. Desclassificar. Vamos botar classificar. Desclassificar. E aqui é um olho na atividade e um olho no tempo. Antissocial. Ó, deixa eu botar uma coisinha bonitinha aqui. Antissocial. Agora é antes. E esse verde não ficou bonito, não, viu, gente? Botei o mais escuro aqui agora. Ante. Aí eu posso o quê? Ante. Só se. Ah, o que é aquela pessoa que não gosta muito de conversar? Antissocial. Deixa eu ver o que mais. In. Deixa eu ver. Acho que só. Tá bom. Aí o que que a gente vai fazer? Né? A Pro fez bem basicozinho aqui, ó. Bem básico mesmo. O hidropor também não ajudou muito a Pro. Tá vendo? Aqui as palavrinhas. Aí o que é que você faz? Põe assim, como se fosse um... Um jogo da memória. Tá vendo? A Pro vai misturar. Vamos misturar pra não ter... Vou precisar de uma mão pra me ajudar aqui agora. Ó. Vamos lá. A Pro misturou aqui. E vai fazer o seguinte. Você pode brincar em dupla. Ou você pode... Acho que três a quatro pessoas dá pra vocês brincarem direitinho. O que que você faz? Você puxa um... Só vai aparecer a sua mão. Porque a gente tem convidado especial. E os convidados que vêm aqui são todos tímidos. E aí aqui, ó. Você vai escolher o que você quer. Pode ser esse? Pronto. Semi. Próximo. Escolha o que você quer. Esse? Errou. Eu sempre ganho aqui. Eu queria lhe dizer isso, viu? Social. Antissocial. Antissocial é uma pessoa que não gosta muito de convívio com outras pessoas. Vamos lá. Mais uma chance. Porque eu tô ganhando. Porque pra Maria aqui... A mão toda suja. Mas pra Maria só vem aqui pra ganhar. Pode falar. Esse? Esse aqui? Joia. Tá fácil. Já apareceu aí. O que é uma semi-joia? Uma joia que não tem tanto valor. Uma joia que não tem tanto valor. Olha só. O convidado ganhou um ponto. Mas a Pró vai correr aí pra poder ganhar. Viu, gente? Vamos lá agora. Contra. Contra mercado? Não. Vá. Esse? Esse? Ataque. Contra ataque. Contra ataque é o que, senhor visitante? Atacar de volta. Atacar de volta. Gente, será que eu vou perder? Já perdi pra próxima Suzana, não. Pera aí. Mercado. Hipermercado. Ou seja, um mercado grande. Ai, Jesus. Jesus. Ai, desculpa. É porque o jogador tá levando tudo muito a sério, velho. Isso é só uma brincadeirinha. Vai, pessoa. Deus. Deus. Primeiro. Não, não é. Isso é primeiro. Tá levando muito a sério, viu, gente? Não sejam competitivos, ó. Deus. Classificar. Errou. Porque a professora vai ganhar. Classificar. Ou seja, o nosso visitante foi desclassificado. Por quê? Porque a Pró-Maria ganhou mais uma vez. Não adianta. Eu só tenho que tirar agora o troféu de quem? De Pró-Suzana. Porque só a Pró-Suzana ganhou de mim. A mágica vai acontecer. Pró-Maria vai voltar pro estúdio. O visitante vai chorar, mas ele tem que aprender que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Principalmente se você estiver jogando com Pró-Maria. Tá? A mágica acontece. Voltei, meus amores. Pró-Maria de volta aqui pra vocês. Em mais um momento bom. Chegamos, infelizmente, ao finalzinho de nossa aula. É com tristeza no coração que a Pró-Maria vai começar aí a se despedir de vocês, né? Então, como os nossos recadinhos vai o quê? Olha, lavem as mãos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Pratiquem aí o distanciamento social quando for necessário, tá, gente? E, olha, se cuidem, se cuidem de verdade pra que em breve a gente, de fato, consiga aí voltar à nossa normalidade. Dá aquele abraço apertado em que a gente ama. E beijo enorme aí. Não esqueçam de praticarem, né? Eita! O cabelo já pegou no rosto da Pró. O A não. O uso do prefixo, certo? Até a nossa próxima aula. Cheiro no coração. Cheiro no coração. Cheiro no coração.